Dia 13 de agosto Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou Salmos 104, versos 16 Os cedros do Líbano são símbolos do cristão no sentido de que eles devem ser o plantio inteiramente ao Senhor Isto é totalmente verdadeiro para todo filho de Deus Ele não é plantado pelo homem nem por si mesmo mas plantado por Deus A misteriosa mão do Espírito Divino coloca a semente viva em um coração que ele mesmo preparou para recebê-la Todo verdadeiro herdeiro do céu reconhece o grande noivo como seu agricultor Além disso, os cedros do Líbano não dependem de homens para irrigação Eles ficam nas rochas elevadas sem que nenhum homem os irrigue Contudo, nosso Pai Celestial os abastece Assim, o eco-cristão que aprendeu a viver pela fé Ele não depende do homem, mesmo nas questões temporais Para ser contínuo sustento, ele ora para o Senhor, seu Deus, e somente para ele O orvalho do céu é sua porção e o Deus do céu é sua fonte Novamente, os cedros do Líbano não são protegidos por nenhum poder mortal Eles não devem nada ao homem Por serem preservados em ventos tempestuosos e temporais São árvores de Deus Mantidas e preservadas por ele E somente por ele Precisamente o mesmo acontece com o cristão Ele não é uma planta de estufa A brigada da tentação Ele está na posição mais exposta Não tem abrigo nem proteção Exceto por isso As amplas asas do Deus Eterno Sempre cobrem os cedros que ele mesmo plantou Como os cedros, os cristãos são cheios de seiva Tem vitalidade suficiente para permanecer sempre verdes Mesmo em meio às neves do inferno Por fim, a condição viciosa e grandiosa do cedro deve ser motivo de louvor a Deus apenas O Senhor e apenas Ele é tudo para os cedros E portanto, Davi muito docemente coloca esse fato em um dos salmos Lourem ao Senhor a árvores frutifras e todos os cedros No cristão não há nada que possa magnificar o homem Ele é plantado, nutrido e protegido pela mão do Senhor E a Ele seja imputada toda a glória Amém Amém